A superfície terrestre no Elisa tem elevações a que chamamos relevo. Na Península Ibérica o relevo é bastante acentuado e apresenta-se de diversas formas. As montanhas são elevações do terreno superiores a mil metros. Os planaltos têm um cume plano e as elevações têm entre os 200 e os 1000 metros. Os vales situam-se entre duas montanhas e as planícies são grandes extensões de terra que nunca ultrapassam os 200 metros de altitude. Existem mapas que representam as diferentes formas de relevo. São os mapas ipsométricos, em que cada cor corresponde a uma altitude diferente. Cá em Portugal o norte é montanhoso e o sul é mais plano. No norte encontram-se as grandes montanhas e planaltos, as serras do Gerês, Marão, Monte Muro e Estrela. Já no sul predominam as planícies. Mesmo assim há algumas serras de baixa altitude como a Serra de Monchique e do Caldeirão no Algarve. Na Península Ibérica, os principais rios são o Minho, o Douro, o Mondego, o Tejo, o Sado, o Guadiana e Guadalquivir, que desagam no Oceano Atlântico, e os rios Ebro e Jucar, que desagam no Mar Mediterrâneo. Há esta diferença entre os rios do norte e os rios do sul. O caudal de um rio é a quantidade de água que ele transporta. Devido a valores mais elevados de precipitação, o caudal dos rios no norte é maior do que os rios do sul. A rede hidrográfica é o conjunto de um rio e dos seus afluentes. Já a bacia hidrográfica são os terrenos por onde correm as águas desse rio e dos seus afluentes. Já a bacia hidrográfica são os terrenos por onde correm as águas desse rio e dos seus afluentes.